Leia a palavra acórdão e pense com o que ela se parece. Por acaso lembra acordo? Agora ficou fácil, né? É quase isso. O acórdão está na rotina dos órgãos colegiados, aqueles formados por vários jogadores. É a decisão tomada em conjunto, em consenso. Se a maioria concorda, o colegiado profere um acórdão. Legenda Adriana Zanotto